Quando eu fundei a PWR, a PWR tem seis anos e meio, então foi mais ou menos no maio de 2013, era apenas uma consultoria que tinha eu trabalhando com o meu notebook, e de dois amigos meus que também eram sócios meus, mas não tinham ainda entrado no negócio, porque estavam ainda me ajudando na parte teórica, de construir a parte funcional do negócio, e eu tocava o negócio no dia a dia. Eu tinha 23 anos de idade, fazia faculdade de economia na UFC, e entendei esse negócio, e meu pensamento foi só um, e apenas um, e eu acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter na hora de empreender. A chance de dar errado é gigantesca, e vai ser maior sempre. Se vocês querem empreender o tempo certo, e onde a chance de dar certo vai ser maior do que a chance de dar errado, esse dia nunca vai chegar. A chance de dar errado é muito maior do que a chance de dar certo, e qualquer enfrentimento que você for inventar, pode ser o mais certo possível, a chance de dar errado é maior do que a chance de dar certo. A questão é que por essa análise, o jovem brasileiro já freia. É mais difícil dar certo do que dar errado. Então, não, não vou apostar nisso. A questão é que a segunda pergunta é muito mais importante, que é a pergunta, o que é que eu vou perder se isso der errado? Não é uma questão apenas de improbabilidade certo e errado. É uma questão de dano se isso der errado. E na maior parte das vezes, pessoal, na maior parte das situações, o dano, dando errado, ele é altamente previsível e altamente pequeno. Você pode perder dois anos da sua vida, três anos, e perder vírgula, porque você vai aprender coisa pra caralho, mas vai sair outra pessoa. O dano, normalmente, pra quem imprimir com vinte e poucos anos, o dano máximo, é até investir dois, três anos em um projeto que não deu certo, mas que vai trazer uma bagagem pra você fora de sério. Agora, os ganhos não. Os ganhos são fora de sério. Imagina se aquela probabilidade pequena de empreender, que sempre vai ser pequena, repito, se ela der certo. Se resolver a sua vida, e se provavelmente der muito certo, resolveu a vida de várias pessoas.